A música é uma das mais importantes do disco Chama Moldura do Quadro Roubado Vamos ver o que vocês acham desta letra Faz conta que eu não sei Que o mundo está na mão Da quadrilha de rabata Que me assalta o preço todo mês Faz conta que eu pensei Que era fácil prosperar Sem perder a minha alma ao louco E ser ponteiro de uma vez E onde foi que eu li? Que era cor de rosa Que era só pensar Prêmio que mil promessas de eleição A favela então cresceu, explodiu A escola não ensinou e faliu E no hospital a humilhação O povo acreditou Na voz rouca do pastor E acredita em qualquer pai que venda No seu paulo da felicidade Onde foi que eu li? Que era cor de rosa Que era só rezar Melhor ouvir E na América Latina E ecoou E sofrante Não faz conta que eu pensei Tudo está na inunda mão da tua grilha de gravata que me assalta o tenso todo mês Faz justa que eu pensei que era fácil prosperar, crescer Sempre ter a minha alma e se curtir de uma vez em um ódio Doi que eu vi, que era cor de rosa, que era só rezar Vem te ouvir E na América Latina ecoou só pra mim Eu só acreditou na voz rouca, tu achou, doutor E acredito em qualquer pai que vista o seu mal A felicidade pode foi com mim Que era cor de rosa, que era só rezar Vem te ouvir